Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e neste vídeo vamos resolver este exercício aqui. E aí, qual é a razão entre 100% e 50%? Qual dessas alternativas você acha que é a resposta correta? Que tal pausar este vídeo, resolver e depois voltar aqui para conferir se acertou? E agora eu já vou para a resolução. Vamos lá? Quando nós temos 100% sobre 50%, o que é 100%? Este símbolo aqui de porcentagem significa o quê? Por 100. Então, se eu tenho aqui 100%, eu posso escrever como sendo 100 centésimos. Por quê? 100% é 100 sobre 100, porque porcentagem vem de porcento, ou seja, por 100. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre... Se eu tenho 50%, eu posso escrever como sendo 50 centésimos. Por quê? Porque porcentagem vem de porcento, por 100. E aí nós temos, então, 100 centésimos sobre 50 centésimos. Aqui nós temos uma divisão com frações. E para resolver, nós vamos permanecer a primeira fração, que é 100 sobre 100. Vamos inverter o sinal de divisão para multiplicação e vamos inverter a segunda fração. Não é 50 centésimos? Vai ficar 100 sobre 50. Aqui, pessoal, antes de resolver esta multiplicação, porque para resolver uma multiplicação de frações, basta multiplicarmos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Porém, antes de fazer isso, nós podemos simplificar. Olha, aqui já poderíamos simplificar direto. 100 centésimos é igual a 1. E aqui, 100 cinquenta avos vai ser igual a 2. Mas, nós também podemos simplificar da seguinte maneira, ó. 100 com 100 dá 1, ó. 100 dividido por 100 dá 1. Aqui, 100 e 50. 100 dividido por 50 dá 2. 50 dividido por 50 dá 1. Então, nós podemos fazer esta simplificação, ó. 100 com 50, 100 com 100. E aí, resolvemos a multiplicação. 2 vezes 1. 2, 1 vezes 1. 1, 2 sobre 1, que é igual a 2. Ou ainda, ó, poderíamos fazer da seguinte maneira. 100 dividido por 100 dá 1. 1 que multiplica 100 dividido por 50 dá 2. 1 vezes 2, 2. Porém, muito cuidado. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa vem aqui e coloca que é a alternativa B. Não é. Nós queremos em porcentagem. Olha, nós temos aqui, ó, a resposta em porcentagem. E como que nós vamos transformar aqui este 2 em porcentagem? Multiplicando ele por 100. Ao fazer isso, nós vamos transformar em porcentagem. Então, 2 vezes 100 vai ser igual a 200. 200 o quê? 200 por 100. A mesma coisa aqui, ó. Multiplica por 100. 2 vezes 100, 200. 200 o quê? 200 por cento, que é a nossa alternativa D. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido aqui com o exemplo e gostado dele. Se gostou, deixe aí o seu like. Mas, antes de encerrar este vídeo, eu quero fazer um convite para vocês visitarem o curso de matemática com a professora Ângela. O link está na descrição aqui deste vídeo. Vale a pena passar por lá e conhecer o meu curso, pessoal. Confesso que está muito bom. E não esqueçam, então, de deixar o seu like se gostou deste vídeo, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam aprender com ele. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.